Esse acidente foi na ponte do Rio Vitorino, na PR-493, a seis quilômetros do destino do caminhoneiro, o frigorífico de frangos. O caminhão carregado com frangos seguia no sentido Pato Branco, a Itapejara do Oeste. O motorista Dilson Costa e Silva parece ter perdido o controle do caminhão na curva em cima da ponte. E logo após passar a ponte, entrou reto na curva, caindo na ribanceira. O motorista ficou preso nas ferragens, recebendo atendimento no local por equipes do SAMU e unidades do Corpo de Bombeiros, que ajudaram no desencarceramento da vítima. Após conseguirem retirar a vítima das ferragens do caminhão, que ficou bastante destruído, o motorista foi conduzido pelo SAMU a UPA em Pato Branco, com ferimentos graves. O local onde o caminhão caiu é uma ribanceira e existem vários açudes próximos e, por pouco, o veículo não caiu dentro de um dos tanques, o que poderia ter provocado um desdobramento ainda mais grave para o acidente. Por causa do isolamento do trânsito no local, houve formação de longas filas na PR-493. Por causa do isolamento do trânsito no local, houve formação do trânsito no local, houve formação do trânsito no local, houve formação do trânsito no local.